Música Com apenas 14 dias, esta menina já mora no lar do bebê. A mãe a abandonou no hospital assim que ela nasceu. Uma história comum para quem vive em abrigos como esse. Adotar é uma solução para essas crianças, que esperam um dia poder ter uma família. Mas como ocorre o processo de adoção? Existe limite máximo de idade para adotar? Quem pode ser adotado? Essas são perguntas frequentes para quem escolhe por esse gesto que garante a convivência familiar a essas crianças. Um direito absoluto previsto na Constituição Federal. Para atender essas dúvidas, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção elaborou um material que será disponibilizado no curso de preparação para adoção. Uma exigência legal para todos os pretendentes da adoção. O objetivo é auxiliar os interessados em dar um novo lar a uma criança ou adolescente. Esse programa foi feito fruto de um trabalho em conjunto com as assistentes sociais, as psicólogas do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, assim como o Juiz da Infância e Coordenador da Infância e Juventude na capital. E vai ser replicado a todos os profissionais da área e a todas as pessoas e entes envolvidos no sentido de desmistificar a adoção, propiciando com que todos tenham conhecimento a forma como deve ser feita, quais os requisitos, etc. O material foi elaborado pelos servidores da SEJA e do Núcleo Psicossocial do 2º Juizado da Infância e da Juventude. Aborda todos os aspectos legais, emocionais e sociais que envolvem a adoção, além de dicas de leitura, filmes e livros que ajudem no processo. Tudo para estimular a reflexão sobre a importância desse ato. Durante o procedimento de adoção, também é importante o apoio psicossocial. A importância principal é de preparação das crianças e adolescentes que estejam disponíveis para a adoção. Nós, do Juiz da Infância e Juventude, através do trabalho de assistentes sociais e psicólogos atuantes na sessão de colocação familiar, trabalhamos nas duas perspectivas. Uma, do acompanhamento e do apoio conjuntamente com os profissionais da Prefeitura para que essas crianças e adolescentes sejam preparadas para a inserção de um novo lar substituto. Desligar uma criança da família de origem é um trabalho que requer muito cuidado, que requer muita atenção, porque vai ser estabelecida uma nova convivência na vida dessa criança e desse adolescente. Da mesma forma que nós temos obrigatoriedade, por lei, de preparar os candidatos, aquelas pessoas interessadas em adotar determinada criança e adolescente. As unidades de acolhimento recebem crianças e adolescentes que vivenciaram alguma situação de negligência, violência ou que estão expostas a situações de vulnerabilidade e risco em sua família. Em Porto Velho, o Lar do Bebê é uma dessas unidades e tem atualmente 38 crianças. Atende recém-nascidos e crianças com até 14 anos. Aqui, elas recebem cuidados, carinho, educação, saúde e atenção. Aprendem a dar os primeiros passos, a desenhar. Fazem atividades rotineiras de um ambiente familiar. Outro abrigo é a Casa Moradia, que recebe apenas meninas de 12 a 18 anos. No momento, a casa está com seis meninas, mas já houve tempos em que haviam 23. O sonho de ter um lar é expressa em seus desenhos. No caso dos adolescentes, a adoção é mais difícil. Ocorre que nesta faixa etária, normalmente não há tanta procura. E na maioria das vezes, a criança fica no abrigo até completar a maioridade. Mas nem todos têm acesso a esse direito. A grande dificuldade para quem quer adotar é a questão do mito que a adoção traz. Na maioria das vezes, quando a pessoa inicia um processo de adoção, ela verifica que não é tão complicado e tão complexo quanto se imagina. A grande dificuldade mesmo é buscar os caminhos legais e ir até o Juizado da Infância e Juventude para se descobrir como se dá o procedimento. Através do lançamento dessa cartilha, se desmistifica todos esses problemas que são criados, na verdade, na psique da pessoa, no pensamento coletivo que as pessoas têm, que o processo de adoção é um processo complicado, demorado e que causa inúmeros obstáculos para que ele consiga uma criança a ser adotada. Não habitou meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Não foi plasmado do meu sangue, mas alimenta-se no néctar de meus sonhos. Não é fruto de minha hereditariedade, mas molda-se no valor de meu caráter. Se não nasceu de mim, certamente nasceu para mim. E se mães também são filhas, e se filhos todos são, duplamente abençoado és meu filho do coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto